E aí, meus palmeirenses preferidos? Então, rapaziada, sei que futebol contra clube argentino é sempre paulada, né? Sempre porrada. Ontem o Santos meteu 3x0 no Boca, né? Todo mundo já sabe. Eu acho que pouca gente viu é que no final do jogo o Marinho, com toda essa humildade, que hoje talvez seja um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, ele foi trocar a camisa com o Tevez. Porque o Tevez, na verdade, tem uma história, né? O Tevez tem um... já é um certo... é ídolo no Boca, com certeza. Já jogou na Europa, foi ídolo no Corinthians. Então, o cara tem uma história, né? Seleção argentina, tal, Carlito. Pô, e o Marinho, com toda essa humildade, mesmo sabendo que ele é um dos melhores atacantes hoje em atividade no Brasil, cara, foi lá trocar a camisa e o Tevez ignorou, nem olhou pra cara dele direito. Não sei se vocês viram a cena aí que passa na televisão. Procurar na internet e você vai achar. Então, cara, que atitude feia do Tevez, né, cara? Que coisa, né? Olha, véi, é assim... E aí você fica pensando, né? Por que os argentinos se acham tão superiores assim aos brasileiros, né? Porque é essa que dá a impressão, cara. Essa impressão é assim... Pega o Palmeiras mesmo, no primeiro jogo contra o River, o Galhardo sequer estudou o Palmeiras. A verdade foi essa, véi. Ele achou que ele ia ganhar a face do Palmeiras no primeiro jogo. Entendeu? Ele tava pouco se linchando. Ele sabia que o Palmeiras tava em um bom time. Ele entrou naquela de achar que o Palmeiras pegou time fraco, talvez. Não sei. Sei que ele não estudou o Palmeiras. Por isso que foi surpreendido lá. Na verdade, ele foi surpreendido. Foi falta de atenção dele como técnico, né? E mesmo ele sendo considerado o melhor técnico da América do Sul. Fazer o quê, né? Erros acontecem. Então, mas é essa arrogância, né? Outro exemplo da arrogância é o próprio Enzo Pérez, que eu fiz um vídeo aí falando que o Palmeiras nada fez. Não fez nada. Realmente, no segundo jogo, nós fizemos poucos, né? Ou quase nada. Porém, o River não teve a competência de fazer o que era preciso fazer, né? Né, seu Exo Pérez? É. Aí, putebol, né, amigo? Quem que tá na final? Verdão. É aqui, ó. Então, não adianta agora ficar... Os caras... E os caras perdem, mas não sabem perder. Parece, né, já. Mas na arrogância mesmo, né? Coisa feia. Tem que ser humilde, mano. Que nem é o nosso técnico, Abel Ferreira. Ele, em nenhum momento, ele se gabou de ter ganhado o jogo. Nem lá na Argentina. Mas nem lá na Argentina contra o River. Com aquele jogasco que o Palmeiras fez lá. Que o Palmeiras massacrou o River. Mas massacrou. Ele não ficou se gabando. E ele falou, não, vamos ter atenção. Porque assim como nós fizemos aqui. Eles, com o grande time que eles têm. Podem fazer a mesma coisa conosco lá em São Paulo. E dito e feito, meu amigo. Quase, né? Mas a humildade venceu, cara. Não adianta. Né? Os jogadores do Palmeiras, depois que acabou o jogo. Existe uma foto que circula na internet. Você vê três, quatro jogadores deitados no chão. Um dando a mão pro céu. E o jogador da Argentina em pé. Ah, o Palmeiras foi massacrado? Foi. Cara, mas teve força. Teve coragem. Conseguiu fazer melhor do que eles fizeram lá em São Paulo. Esse é o ponto. Ah, mas o River jogou muito mais que o Palmeiras em São Paulo. Porque o Palmeiras jogou lá na Argentina. Mas fez só dois gols. O que que vale no futebol? Bola na rede, cara. Futebol é bola na rede. Acabou. Não adianta achar que é melhor. Que dá balãozinho melhor. Que faz mais embaixadinha. Que dá um driblezinho pro lado. Se passa melhor. Mas não faz o gol, cara. Que que adianta. Vamos baixar a bola aí. E eu fiquei muito chateado com essa atitude do Teve com o Marinho. Que eu fiquei, pô, fiquei... É chato, né, meu? Eu fiquei imaginando o Marinho, né? Deve ter ficado chateado pra caramba com isso aí. Mas, cara, ele é muito mais jogador que o Teve, na boa. O Marinho é muito mais jogador que o Teve. Pelo menos hoje. Eu não lembro. Eu não sei, cara. Mesmo quando o Teve jogava no Corinthians, eu não achava aquilo tudo. Achava mais panca e paulada, jogador de força, né? Mais porrada e força do que técnica e habilidade. Do que realmente resolver. Tanto é que não resolvia quase muita coisa. Eu não lembro. Pelo menos eu não lembro. Minha memória pode estar apagada. Mas não lembro. Nem na Itália, nem sei onde que ele jogou. Não foi aquilo, tudo. O Teve nem nunca foi uma unanimidade, né? E aí, fazendo aquela graça que ele fez ontem. Perdeu, amigo. Qual que é o problema, cara? Troca a camisa com o cara. Você é ídolo. Você tem consciência disso. Não precisa ser malo desse jeito. Mas é o que ele fez, né? Aprenda com o Abel Ferreira, mano. Aprenda, Tevez, com o Abel Ferreira. Humildade é tudo. E é isso aí, galera. Vamos, então, aí, nessa expectativa, né? Pra final da Libertadores contra o Santos no Maracanã, dia 30 de janeiro. Eu acredito na Libertadores do Palmeiras. E eu acredito no Mundial.